É chum pra lá Que tu te me ablou E nada é manso Te deu choroso Abrí na noite E a boca tem a noite Te muda Te muda Que tu te me ablou É chum pra lá Que tu te me ablou E nada é manso Te deu choroso Abrí na noite E a boca tem a noite De lá De lá Que te ablou E a boca tem a noite De lá De lá De lá Que te ablou É chum pra lá Que tu te me ablou E nada é manso De lá De lá De lá Que te ablou De lá De lá Que te ablou De lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.